Mano, não tô acreditando, velho, o cara pegou o secreto Shine da área de Halloween, velho E olha que massa, mano, parece que misturou um pouco dos efeitos até do Deco, né, mano? Aqui, ó, o Outfitzera, inclusive dá pra gente já testar, velho Deixa eu tirar aqui esses personagens só pra gente não colocar todos ao mesmo tempo, aí, beleza, velho E ó que o cara não tem nenhuma Game Pass de sorte, hein, galera Foi a sorte da sorte lendária aqui, mano E que isso, mas então, bora testar Deixa eu selecionar, inclusive, um bicho que não tenha tanta vida assim, mano Só que, rapaz, velho, o secreto vai dar muito dano É, o secreto já eliminou aqui o bicho brincando, velho Deixa eu ver se o efeito tá habilitado Beleza, tá habilitado, mano, agora E aí, nice E vamos já testar no boss, cara Vai ser interessante isso daqui Depois a gente também pode testar o secreto normal Eu acho que vai ser bem top, tá ligado? Mas não esquece de deixar aquele likezão, que ajuda bastante, mano Se inscreve aí, não esquece, mano Mas então, vamos ver aqui a ult desse personagem Beleza, são quatro tapas Ih, mano What? Nó, mano Que que aconteceu aqui, velho? Foi tipo várias garras, tá ligado? O personagem fica... Ah, mano Que que é isso? Ih, cara É fortezinho esse personagem, hein? Lembrando que a gente tá na última área possível, galera Daqui Mas tudo bem, galera Vamos ver o DPC Inclusive, ó Aqui tá dando mais ou menos 50 Level 50 E 57k De dano, né, velho? Eu quero testar comparado com o personagem Tem gente falando Que o personagem daqui É mais fraco Do que, velho Os personagens da make Eu não vou querer, inclusive É testar É hoje, velho Será que tem aqui o Halloween? Inclusive, mano Deixa eu ver Eu acho que não vai ter, não Ah, tem sim, cara E é mesmo, né, mano? Mano Deixa eu ver, deixa eu ver Pera, pera Aqui é o comum Comum, tá O comum é um de dano a mais Beleza Deixa eu pegar aqui agora, vai 11, né Realmente Vê o que que tá acontecendo aqui, velho Segundo personagem é 11 Deixa eu ver agora esse daqui Que é raro Um de 18 Um de... Mano Que que tá acontecendo aqui, velho? Que que é isso? Um de 27 Vamos ver Um de 27 Tá Por enquanto aqui até o raro não é não Beleza Vamos ver agora o lendário Um de 41 Beleza Vamos ver aqui Um de 41 É Ele é um pouco melhor que a primeira ilha, né, velho? Na realidade É Ele é um pouco melhor que a primeira ilha Deixa eu testar aqui o lendário de novo Realmente, mano Ele é um pouco melhor que a primeira ilha Deixa eu ver agora Vou colocar até um level 50 Só de teste, galera Vai, ó Aqui Level 50 Beleza Que é o meio que o Gohan aqui, mano Não sei se é o Goku Mas tudo bem, velho Eu acho que é o Gohan aqui, ó 7600k de dano, né, velho? E agora vamos testar Comparando com o lendário aqui Mó Ele ficou mais forte, mano É No início eu acho que ele não ganha Deixa eu ver Ah, não Não ganha Realmente, mano Os personagens daqui é um pouquinho mais forte que os comuns, velho E aqui, inclusive, tá o personagem de a Shine, mano É interessante isso daqui, velho Porque os personagens são bem até que fortezinho Pra início Ou seja Eu acho que o certo hoje, galera Seria iniciar pela ilha aqui Desse evento, beleza Eu não sei nem se tem teleporte pra essa ilha Como se fosse assim Ah, tem sim, ó Nice, mano Então é isso Iniciou no jogo, galera Quem tá iniciando o jogo Vai pra ilha Spook Que, mano Como vocês estão vendo aí Já é, mano Um upgradezinho, né, velho Já é um dano a mais Fora que aqui também É bem easy de upar, né Deu pra perceber Tá ligado? O negócio é bem suave Agora eu só não sei se os códigos de coins Iam funcionar aqui Mas como tem dano a mais, né, velho Esse já vai ajudar bastante Mas que nem aqui, ó Um secreto já tá ajudando Deixa eu testar os míticos Que ele também pegou Também deve tá com upgrade É, realmente também tá funcionando E um salzão aí pro Shadow, mano Que me emprestou a conta aí Só pra eu mostrar o secreto Shine Mas eu quero agora Mostrar em si também o secreto E um bugzinho Que tá tendo nessa área Mas, bom, galera Bora testar aqui, então, velho Spook Island Beleza Já fomos, galera Aê, velho Nice do nice, cara Agora o que que a gente vai testar É o bugzão, mano Que inclusive veio Deixa eu dar um na equipe E a equipe best Esse daqui, galera É o bug, mano De feed, mano Que eu tentei até no último vídeo Mas vocês disseram Que o meu personagem Tava aqui, velho Loucado Então é agora Que a gente vai testar Vamos pegar lá o personagem Aqui, ó De mítico, né, velho E vamos testar Qual é o personagem da roleta Cadê ele, mano? Goblin Hunter É, não foi, mano Não foi? Deixa eu testar Vai Será que vai ir agora Pelo fiozial? Ah, foi É, tem que ser Tá liberado E tem que dar fiozial, galera Se você tentar Pelo Por da feed Assim, clicando Personagem Não vai, mano Você tem que Primeiro desbloquear lá Depois dar fiozial Aí sim vai, mano Ah, interessante Agora tamo no bugas, velho O personagem aqui Vai dar hit e kill, velho Nos personagens dessa área Meu amigo Não Vou até fazer a missão Caraca Quem gastou, mano Robux nessa Nem precisava, velho Os bichos já morrem Um hit, mano Imagina quem gastou Robux nessa área, velho Foi amassado, mano Nossa, galera Realmente, velho Aqui você terminar muito rápido Essa missão, ó Porque os personagens Tá tomando hit e kill Eu acho que até o boss Vai tomar hit e kill Se brincar, velho Deixa eu testar lá Vou indo nesse boss aqui, ó 300k Ah, não, cara Muito apelão esse bugzinho aqui Caraca, velho É montaria de graça Eu não terminei essa missão Então eu vou fazer ela Por ainda estar mais fácil Ainda com esse bugzinho, né, velho Que os caras deixaram escapar Mano Muito massa, velho Então, basicamente O que você precisa? Você precisa, galera De um personagem da roleta Que você ganha aqui, ó De 3.8, 1.9 e 0.5 Também vai funcionar melhor Se você estiver na última área Porque, basicamente O multiplicador de levels Funciona como? Se, portanto, você estiver Na última ilha Esse level vai aumentar Absurdamente Ou seja, mano Quanto mais você estiver Avançado no game Mais level Vai ter aquele personagem Da roleta E aí você dá o upgrade Nesse personagem aqui Deslocando ele E dando feed out, né, velho Então, bora aqui testar Nice do nice Deixa eu aqui pegar Esse Ó, mano O negócio tá ficando Outro nível Aqui o Farmas, mano Meu Eu nunca fiz um Farmas Tão rápido De uma área Tô brincando, né Já teve sim Mas, mano Muito massa, galera A gente tem que enfrentar Agora o Shovels Bom Vamos terminar aqui Mais uma missão Vamos pegar mais Aqui Agora é o Runturus Qual que é o Runturus, velho? Inclusive Eu acho que é aquele Personagenzinho Ali atrás, velho Runt, não Torche já foi Acho que é esse, né É, certinho Certinho Ah, é 10 aqui Então esse é o mais fácil Tá ligado? Não vai nem precisar Se mexer do lugar Só ficar esperando Literalmente E agora vamos testar, velho Se o Bug é extremamente apelão Ou não, velho Último boizinho aqui, mano Só de brinks Me rir, me rir, velho Até o último boss A gente mata em um hit, velho Nossa, é uma missão de graça, galera É uma missão de graça Ou seja, você pegou aqui, mano Um personagem pelo menos na roleta Eu acho que já deve ter pegado, mano Porque haja a roleta, velho Ele dá, tipo Sei lá Um giro a cada 8 horas, né, mano Se eu não me engano Não A cada 12 horas Ou seja, então dá pra roletar até duas vezes por dia, mano Mas aí é o Farmas, galera Nossa, eu uso aqui, ó, no evento Caraca, dá pra girar bastante, hein, velho Aí, nice do nice Agora o último aqui que falta Eu tava com tanto preguiça de fazer essa missão, galera Mas ainda bem que teve esse bugzinho aí Do personagem para rápido Beleza, vamos aqui agora Teleportar pra Island Nice do nice E terminar a missão aqui da mão, né, mano Inclusive, essa mão aí Ela dá esses upgrades aí, mano Inclusive Deixa eu pegar aqui Nyen Nyen C, beleza Será que essa missão É mesmo, né, velho Se acabar, tá ligado Pode ser que nunca mais tenha esse upgrade de Nyen Ele seja limitado, né, mano Esse upgrade Mas tudo bem Vamos testar o Ghost agora Que é a nova montaria Basicamente, você fica, galera Com aquele buff do Ghost, mano A passiva aqui, ó Deixa eu pegar aqui, ó Ghost, acho que é assim É, eu não tenho personagem com Ghost ali, não, velho Então deixa Tá, e também aqui a gente vai ganhar um selinho, mano Que ninguém liga pra esses selinhos, meu amigo Mas é mó bonitinho, né, mano Esse selinho Eu só acho que podia servir até ali na hora de pegar a conquista, cara Muito topzera mesmo, ó Mas então, galera Isso, por enquanto É o que eu fiz aqui, mano Dei uma farmadinha O meu personagem O meu personagem, inclusive, ali, ó Level 165 Tá upando, cara Eu vou voltar ali Ativar, mano Já montaria Pra dar o último feedzera dele Inclusive, eu tenho até uns míticos, mano Que eu posso liberar Vai já ajudar bastante, velho Então deixa eu pegar aqui, ó Esses personagens Cadê? Aqui, ó Nice do nice Mano, eu peguei um tanque, velho Eu queria tanto pegar um tanque Ou, mano Também um blessing Esses personagens de Mythical Shine Quem tem essa sorte aqui, mano De pegar a passiva boa Em mítico Shine É o sabidão, galera Meu amigo Rapaz Ele pegou logo um blessing Eu aqui, mano Ó Peguei até o verdinho ali De, sei lá, mano Sei lá Dá menos dano, tá ligado? Por sancionagem É a sorte, cara É a sorte Nível Blaster, cara Vamos terminar agora Esses personagens aqui Será que já tá bom De eu dar feed, mano? Vamos ver Porque mítico tende a dar mais XP, né, velho Um feedzinho aqui E chacablarra É isso, mano Então feed, mano Agora a gente aumenta o nosso DPC Também, velho Então agora deixa eu só Clicar aqui em feed e ao E, mano, voltamos a estar casero De upar todos os personagens Porque, olha isso Um século, galera Poupar os personagens E subir pra 33B, né, velho Lembrando Tá com aquele 1.5x event Pode ser que meu DPC esteja, tipo, sei lá 25 bilhão, né, mano Mas isso eu acho que já não é um problema Já que tá até que bem fácil de farmar Só com esses personagens Depois, inclusive Era bom fazer aí umas time 3 Eu sei lá, velho É por aí Só pra ficar um pouquinho adiantado aí Esse ventinho que tem 1.5x da Mage, né, mano E abrir até o ano que vem Tô zoando, mano Mas é isso É nóis, galera Tamo junto Valeu, falou E fui! Tchau, tchau, tchau!